E aí, a virada pra Itacoatiara, a virada do elefante, que tem na caverna, é onde aí entra e faz um barulho, e o rio derrubou, virada, a Itacoatiara lá. O que é isso? Paralelo 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 Vem até lá! Olha! Tô batendo! Bora! Agora a gente tá com a área Tô batendo pra... Tô batendo! 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 O que é isso? 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 O que é isso?